Temos aqui uma tela interativa de 75 polegadas Next Air, com alta resolução 4K, com recursos embutidos como câmera 4K, microfones e alto-falantes, que tem diversas aplicações dentro de sala de aula e principalmente dentro de auditórios e salas multiuso dentro das corporações. Nos preocupamos em integrar todas essas interfaces, principalmente para você da área de TI, fazer todas as manutenções necessárias dentro de um sistema que é composto por Android, um Android de última geração, Android 11, e também um sistema Windows, onde também você pode fazer todos os uploads das suas aplicações, seja em qualquer área profissional que você esteja atuando. Dentro das instituições de ensino, obviamente a nossa preocupação é com a socialização desse produto. Permita que o seu aluno venha até aqui manipular o produto dentro de uma constelação, de recursos que ela tem. É importante demais, sim, um recurso desse que está substituindo cada vez mais os projetores dentro da sua empresa e dentro das instituições de ensino. Então venha conhecer mais de perto as telas interativas Next Air. E aí E aí O que é isso?